E na entrevista de hoje nós recebemos a secretária de educação de Balneário Camboriú, Rosângela Persegona Borba, para falar sobre os assuntos relativos à educação aqui no nosso município. Muito bom dia, secretária. Ontem teve reunião no Ariribá, é isso mesmo? Vamos começando a falar sobre esse assunto? Podemos. Bom dia, bom dia a todos. Sim, tivemos a reunião na escola Ariribá, no núcleo Ariribá, porque estava tendo a divulgação de que as aulas nesse núcleo não iniciariam no dia 15. Alagou ali, né? Alagou, quebrou o muro em função das chuvas aí, né? Então ontem nós estivemos lá com os engenheiros, dois engenheiros, com a equipe de secretaria de obras, com o nosso departamento também, e fizemos uma reunião com as APPs, com o conselho escolar, com os professores e a comunidade. Então assim, as aulas irão sim começar no dia 15, porque nós vamos isolar uma área da escola onde terá a obra. A obra terá aproximadamente 20 a 30 dias de obra, para a gente poder arrumar o muro, poder arrumar a elevação que teve em função da chuva. Nós estamos entrando ali em caráter emergencial, o que nos dá um tempo mais fácil de acontecer, porque não vai precisar entrar em todo aquele trâmite demorado, que é o trâmite legal para fazer a obra. Então, se tratando de emergência, isso vai acontecer mais rapidamente. Ontem a gente ouvia, inclusive, o desespero de um pai ali, e ele disse, olha, porque infelizmente, lamentavelmente, não foi dessa atual administração, mas a escola foi construída em cima de uma vala. E aí quando a chuva é demais, ela vai para o lugar normal dela, que é exatamente ali, né? Perfeito. Exatamente esse foi o ponto lá, e que está bastante crítico nesse espaço, é justamente esta construção, né? E a Secretaria de Obras nos posicionou aí os planos futuros até para acertar esta situação, mas o que a gente tem ali é uma emergência agora para o dia 15, então as aulas iniciarão no dia 15, terá sim uma logística diferente das outras escolas, um planejamento diferente, porque as crianças terão parte da instituição isolada por 30 dias. Então as aulas irão acontecer, né, professora? E sim, dia 15 de fevereiro, conversamos ontem com a comunidade, e confirmamos o início das aulas normalmente. Boa resposta, né, Elias? Perfeito. Dona Lili, lá na escola municipal da Barra, né, a denúncia do ouvinte, eu até achei estranho, não vão colocar um ferro enferrujado para segurar um telhado, né? Eu acho que pela solda e tal, e depois vai ser devidamente feito o que é necessário para que não aconteça, mas gostaria de saber da senhora mesmo, porque a comunidade olhou, viu, temos até a foto que o pessoal mandou ontem, e claro, todo mundo ficou preocupado. Recebemos também essa situação, né, e pedimos para o nosso diretor verificar, e não procede a informação, conversamos com a gestora Magali, estão fazendo, a entrega agora é dia 14, né, um dia antes de começarmos as aulas, por que do atraso? Era dia 2 de fevereiro, por que do atraso? As chuvas, as fortes chuvas, né? Então a entrega do espaço será dia 14. Não tem nada, nada, problema nenhum com... Segundo as pessoas que estiveram lá, não, e vai ter a parte de galvanizar, de pintar, né? Isso, até depois, né? Exatamente. Então dá para fazer embaixo antes de terminar a estrutura, né? E a questão dos ACT's em Balneário Camboriú, professor? Sim, o nosso seletivo. Tivemos aí uma série de situações junto aos ACT's, o processo seletivo, e nós estamos orientando as pessoas que procurem a empresa Fepese, que é uma empresa séria, sim, tivemos esse episódio com eles, mas é uma empresa séria, idônea, mas as respostas das questões das provas, da valoração das provas, isso deve ser visto realmente, de fato, com eles, que é a empresa contratada para isso. Nós, da Secretaria de Educação, estamos em contato permanente com eles, no sentido de cobrança, de tempo, de prazo, de respostas a essas pessoas, que nós entendemos a angústia dessas pessoas de saber a classificação, se vai ser chamada, quando vai ser chamada, né? Nós entendemos isso. Necessitamos dessas pessoas nas instituições, né? Nós precisamos deles junto conosco aí, então também é interesse nosso, portanto, estamos cobrando da Fepese, mas é uma resposta que cabe a eles nos dar essa resposta. Aí, nosso ouvinte entrou em contato aqui com o Bote a Boca no Trombone, falando o seguinte, daí a recomendação do município, por parte da Secretaria de Educação, foi de entrar em contato com a Fepese. Quando a gente entra em contato com a Fepese, eles mandam a gente procurar o município. O que fazer numa hora como essa? A responsabilidade dessa, da avaliação, é da Fepese. O município deve sim, e está cobrando a resposta, cobrando o procedimento, cobrando o retorno, o resultado disso. Então, nós estamos, inclusive, pedindo a eles que atendam as pessoas, porque quando eles vão até a Secretaria de Educação, e estão indo e devem ir, a nossa orientação é que entrem com o recurso, que peçam uma solução, mas via a esta empresa. Secretária, tem um recado aqui, ouvinte pergunta e a gente repassa para a senhora, tá bom? Diz assim, a administração pública é laica, né? Tem um boato aí que terá reunião da Secretaria de Educação em uma igreja que o prefeito de Balneário Camorio frequenta. Será que é boato ou procede? Boato. Ou procede, ou é verdade? É verdade ou mentira que vai ter reunião em uma igreja? Vai ser lá na embaixada, a reunião, no salão da embaixada? Eu não sei que reunião é essa. O que nós temos na embaixada, já fizemos e fizemos ontem também, inclusive, é o retorno dos professores. Deve ser essa reunião, então. É um encontro. Aconteceu. Uma palestra, que nós chamamos o Eduardo Xanchique, para dar uma palestra de motivação aos professores. Agora, por que o salão da igreja? Eu até diria assim, a gente conversava aqui com o Caleb, antes da senhora chegar, dizia, existem locais que têm adequação para isso. O Caleb lembrava muito bem, por exemplo, do salão dos Gideões de Camboriú. Que é um local apropriado, tem ar-condicionado, tem boa acomodação, é um local bom. E ainda, além disso, cede graciosamente quando é feito algum evento com esses objetivos. Aí, então, a pergunta, só para esclarecer o ouvinte, por que lá na embaixada? Certo. Nós tivemos aí um público de 1.800 professores, então, nós precisávamos de um local grande. E, neste espaço, nós não temos custo adicional. Então, ele é cedido, e eles até colocam que eles fazem isso pela educação. Perfeito. É uma contribuição. Então, é por isso que nós usamos esse espaço. Ontem, inclusive, tivemos a palestra período manhã e tarde com os professores da Rede Municipal de Educação, os professores efetivos que estavam conosco. Em relação ao chamamento das crianças das creches em Balneário Camboriú, como será para 2018, professora? Todas as crianças que nós temos às vagas já foram chamadas. Inclusive, na sexta-feira passada, chamamos aí, foram convocados 170 crianças. Então, as nossas creches, os nossos núcleos, já estão com a capacidade normal, já chamamos todos. E, agora, os que se interessarem, precisam realmente se inscrever na fila única, que é a nossa lista de espera. Vai ter compra de vagas da Rede Particular? Nós vamos manter para esse ano também. Para esse ano também. Para esse ano também. Mas, já essas crianças que já estão, as 436 vagas. Serão mantidas. Sairá o novo edital, porque dessas 436 vagas, 65 ainda não foram preenchidas. Então, sairá o novo edital para chamarmos essas 65 vagas. A Franciele, o Caleb, está dizendo assim, ó, meu filho é aluno do CIEP. Gostaria de saber, CIEP é a Vila Real, né? Gostaria de saber se o pátio, a estrutura que estava toda comprometida, já foi arrumada. Não foi arrumada ainda. Nós estamos agora com a equipe lá, fazendo a Defesa Civil, olhou novamente para a gente, trouxe novamente um documento. E nós estamos, sim, em trâmites de arrumar essa quadra do CIEP, que a gente entende que ali é um acesso das crianças, não é uma quadra isolada. Então, ela realmente atrapalha o dia a dia da escola. E nós estamos aí com a possibilidade de arrumarmos até março. Qual a questão, né? Eu ouvi uma história em Balneário Camboriú de que uma mãe procurou uma escola e alguém havia dito, mas a secretária de educação não manda em nada e prontamente você chamou a família para resolver a situação. Sim, sim, sim. Primeiro, uma questão de respeito, né? Nós temos uns respeitos a todos os servidores, os cidadãos e nós temos algumas determinações, sim. Ora, as pessoas ficam satisfeitas com essas determinações, ora, não. Mas a administração é isso. Exatamente. Só que assim, eu penso que respeito acima de tudo, né? Então, vamos conversar, verificar, chamar as pessoas, colocar, porque quando a gente esclarece o motivo e o porquê, as pessoas até entendem. O que não é bacana é tomar uma decisão sem esclarecimento. Aí, sim, surgem cenários, surgem ideias e coisas que não são verdades. Então, em função disso, a melhor coisa é chamar, conversar e mostrar o porquê. E quando a gente faz isso, as pessoas, mesmo recebendo um não, mas o modo com que você diz esse não é que faz a diferença. Então, é por isso que a gente tem esse olhar de chamar, de conversar e verificar justamente por causa disso. Professora, para o pai, para a mãe, que gostaria de estar diretamente lá no seu gabinete, na sua secretaria e conversar com a secretária de Educação de Balneário Camboriú, é possível? Com certeza. E esta é a nossa prática. Elas sabem que podem ir lá. Claro, precisa fazer um agendamento. E a nossa agenda, até em função disso, que nós atendemos todos que por lá passam, a nossa agenda é uma agenda extensa, sim. Mas, quando nós assumimos, nós optamos por essa postura. Então, pode ir lá, faz a inscrição lá para conversar com a gente. É um agendamento feito com a nossa secretária Eliane. Ela está já sabendo, recebemos pais, recebemos professores, recebemos pessoas que querem fazer parceria, recebemos e atendemos a todos. Eu quero pedir o apoio agora da Morgana Fernandes, que é a nossa produtora. Morgana, em relação àquela mãe das praias agrestes lá, que faz a reclamação da falta de uma creche específica, o que seria lá, Morgana? Só me faz lembrar aqui. Creche no estaleiro. Pedido de creche no estaleiro. Por que não? No momento, a gente não tem condições financeiras para fazer uma creche lá. Sim. O que nós podemos fazer, e aqui não estou me comprometendo, mas a situação está vindo, é fazer um estudo para ver se nós podemos alugar um espaço lá. Mas eu quero deixar claro que isso não é ainda uma promessa. Tem demanda de alunos lá? Para a creche? Então, temos sim, temos demanda de alunos, tem procura. Eles estão indo para outro núcleo, que fica mais afastado, ali no brilho do sol, em função de que no estaleirinho não tem. Tem uma, mas não dá conta da quantidade de alunos. Notem. De algo mais, Elia Silveira? Não, perfeito. Estamos agradecidos, inclusive, a presença da secretária Rosângela aqui, falando direto para a comunidade, não escondendo também nenhuma situação, pelo contrário, abordando da forma, com coerência. Muito obrigado, secretária. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, fazer os esclarecimentos. Volto a fazer o convite à comunidade. Tendo o interesse de conversar com a secretária, por favor, nos procurem. Estamos lá de portas abertas para receber, sanar as dúvidas, porque a gente acredita que é. Sendo transparente e deixando claro as posições, as coisas fluem melhor. Então, muito obrigada por me permitir participar do programa. Muito obrigado, secretária. Bom trabalho e bom dia para a senhora.